De casa a dançar e a curtir, então, Jander Farias no nosso espaço cultural do Conexão. Vamos lá! Isso! Vamos dançar no ritmo do Arrocha! Vamos ver! Você que tá aí sentadinho na sala, no sofá, se quiser dançar, pode entrar no clima! Eita, paixão! Vamos lá, paixão! Eita, coração da Jandar! Tanta com a lista lá! Alô, Dias! Vai tudo bem, foi! Vejam só! Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Nosso caso não difere de outros casos Quero acabar o mal E só pra te lembrar Eu já sofri de mais Mas longe de você Sofrer bem mais Sofrer bem mais Só as lembranças chamou Não passam Agora um som Alô, Dias! Não pegada! Eita, paixão! Pra você que tem que as Curtindo o ritmo do Arrocha comigo Jander Farias Afinal, nosso caso não difere dos carros que acabaram mal E só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, sofri bem mais Preciso te dizer que eu não desco, eu sinto medo Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te viver correndo Pouco a pouco a solidão e o silêncio me apressam Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam Me dizia que é demais, só você Jander Farias, ao vivo, Jander Farias Olha só, Jander Farias, que voz é essa garoto? Eita, já arrepiou, né? Sucesso! Pouco de casa, eu tava gostando, pedindo muito alô pra você, parabenizando Isso, inclusive, olha, quero dizer que eu tô lá no Facebook Tô lá no Twitter, tô nas redes sociais Se você quiser saber um pouco mais do nosso trabalho Eu tenho também, olha, o palco MP3 Você vai lá no Google, digita lá Cantor Jander Farias, você vai encontrar o meu palco MP3 Você pode baixar minhas músicas, baixar, ouvir e curtir minha página Lá no Twitter, lá no Facebook Então dá aquela moral pro artista, tá? Desde já, agradeço a todos que forem lá e curtiram a minha página E quem quiser contratar e ouvir as suas músicas em uma casa de show Aniversário particular, como é que faz pra contratar? Olha, só você ligar 9193-6136-8125-6277 Vou repetir, hein? 9193-6136-8125-6277 É só ligar